Esse vídeo tem patrocínio de Cambly. Quer aprender inglês? Faz Cambly. Quase me perdi aqui, porque são duas palavras com L e parecem um trava-línguas. Fica um pouco difícil de falar. Oi, eu sou o Bruno, e eu fiquei pensando se as séries americanas fossem novelas, porque, por exemplo, aquela série You, que tem um psicopata stalker que fica obcecado por uma mulher, ele trabalha numa livraria, daí ele pega o nome dela no cartão de crédito e começa a perseguir ela. Só que nas novelas, os personagens, eles falam o que eles estão pensando, porque às vezes tu tá fazendo uma janta, só tá ouvindo. Eu vou pegar o nome dela do cartão de crédito, pesquisar onde ela mora e aparecer lá à noite pra ver se ela tá com alguém. Eu vou pagar no dinheiro, e ele nunca vai descobrir que meu nome é Rebeca Martins. Merda. E na novela tem um lugar onde todo mundo vai, que pode ser, por exemplo, um restaurante. Tu pensa, janeiro inteiro, todo mundo vai num restaurante só. Pode ser um bar, ou pode ser uma livraria. Claudinha? Renatinho, que surpresa, são três horas da tarde, você não devia estar no trabalho? Hoje eu saí mais cedo pra comprar um presente pra Glorinha, minha esposa. E ela, como tá? Tá no trabalho? Hoje ela saiu mais cedo pra ir no salão. Entendi. E Jorginho, tá se adaptando bem na empresa? O Jorginho tá ótimo, só que ele saiu mais cedo hoje pra visitar a namoradinha do núcleo pobre. Mas mas ninguém tá trabalhando hoje nessa novela? A Ritinha, minha secretária, ela tá no escritório agora. Provavelmente vai escolhendo algum documento pra me incriminar. Já leis o livro da Gisele? Tem essa diferença também, por exemplo, série americana geralmente tem só um gênero e o, por exemplo, crime. Agora, tu pega uma novela, pode ter acontecido um crime, mas tem um núcleo pobre, tem um núcleo do churrasco. Mas então ela tem um namorado, eu vou matar ele. Vem cá, Claudinho, tu não vai mais me tapear pra ficar com aquela lamba de goia não, hein? Carrapato de rua, cachorro morde, que pega que morde. E tem esse também, né? Tem uma frase de efeito que a pessoa fala, a gente nem entende. Mas vira bordão? Eu devo ter feito o bang jump no viaduto mesmo. Tifa de cachorro com a Luísa Mel te busca. Ih, meu filho, gangorra de bêbado é passarela. Porque, por exemplo, como seriam os bordões nas séries se eles fossem falar em inglês? Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash. Sabe quando famosas pessoas ficam chamados de paparazzi na praia? Se você estiver na praia ou sair na noite de setembro, tem alguém, sabe? Cada mergulho é uma oportunidade. Sou uma mulher de categoria. Sou uma mulher de categoria. É a treva. Isso parece muito dramático, certo? Como uma coisa de sopa-opera. O Joey da série You, ele começa a pesquisar as redes sociais da Bec pra descobrir onde ela estudou, se ela lá mora. Só que a gente usa as redes sociais, nós brasileiros, de uma forma um pouco diferente. Ela ama assistir a doutora Sandra Lee extraindo cravos, o que significa que... Eu não sei o que significa, mas é um pouco nojento. Ela colocou como bio no Tinder que o sonho dela era conhecer o peru, mas eu imagino o tipo de mensagem que ela deve ter recebido. Todos os stories dela são bumerangues, daí eu também não sei o que significa, mas eles são meio desconfortáveis de assistir. O personagem de You, ele rouba o celular da Bec pra saber tudo sobre a vida dela, só que isso acontece nos primeiros 40 minutos da série. Isso não ia acontecer numa novela de 300 capítulos. Ele provavelmente vai ficar vários capítulos falando... Eu irei pegar o celular dela. Quando eu pôr a mão no celular de Bec, vou saber exatamente com quem ela conversa. Assim que eu tiver posse daquele celular, não haverá mais segredos entre Bec e... Em breve eu vou roubar o celular da Bec. Não gostei de nada não. Obrigado. E as séries elas são lançadas todas num dia só. Imagina só se fosse assim com a novela. 300 episódios pra maratonar tudo num dia só. 3 horas. Eu tô com fome, mas falta só 297 horas pra acabar então. 10 dias. Mais nenhuma posição é confortável e a minha perna tá dormente. Há 7 dias. 8 meses. É então, como eu não fui trabalhar esse tempo todo, eu não consegui pagar a conta da luz, daí eles cortaram, eu tô encarando o vazio mesmo faz uns 6 meses. Mas tem uma coisa que tá faltando, porque lá fora quando a série faz sucesso, o personagem vira funko, vira camiseta. Imagina o funquinho da Nazaré TD. Infelizmente não acompanha o bebê, mas eu fiz aqui com um papel higiênico, olha. Eu também comprei o Tony Ramos indiano que tá pra chegar. Mas as novelas elas também levantam questões importantes que viram debate nos jornais. Você já foi stalkeado? Já fui stalkeado. Pode falar o nome da pessoa? É melhor não dizer não. O nome dele é Gorete, ela morava do lado da minha casa quando eu morava lá em Campo Azedo. Ficava me espiando pelo banheiro, uma loirona assim, cabelo caracolado, voz de fumante. Daí mudei agora pra São Paulo, tô com pet shop no centro. Uma hora apareceu assim uma mulher carregando um cachorro, né? Ela falou assim, meu cachorro quer ser cuidado pelo Carlos. Daí eu falei, tá bom, porque pedido de cachorro a gente não nega. Daí fui cuidar do cachorro, né? Escovo o dente, começo escovando, o bafão de cigarro que eu senti. Daí eu pensei, cachorro não fuma, era Gorete. Ela veio vestida de Orkshire, enganou todo mundo, porque não tem como pegar a Gorete que tem um rosto pequeno. E se você gostou desse vídeo sabe do que mais você vai gostar de ela conhecer o Cambly. Onde você pode estudar inglês independente do seu nível de inglês se você tá começando agora, ou se você já fala inglês fluentemente, ou se você quiser contratar o Cambly Kids para uma criança. São aulas particulares com professores nativos em inglês que você pode escolher por formação, por sotaque, por tipo de aula. É até um gosto que vocês dois tem em comum. Você pode iniciar uma chamada com o professor que estiver online na hora, ou então o professor que você gosta, marcar sempre com ele e reservar pelo computador ou pelo aplicativo. E daí com esse código bubarinbf e bubarinbfkids você faz seu plano com 60% de desconto e ganha mais 3 semanas grátis desse plano. Esse é o desconto do Cambly da Black Friday, então se você tá pensando, ah, queria fazer Cambly, como que faço? Eu já fiz outras publi de Cambly, agora é quando tá ramar barato essa publi aqui. O 60% é até dia 26 desse mês, entretanto o bônus acaba nesse domingo. Tem o link ali na descrição. Tchau! Tchau! Boobarim!